Este é o Holocine, um filme em cinco partes, onde eu vou te dar cinco chaves mestras que abrem os portões da sua mente e colocam a sua vida de volta a vibrar na frequência da sua origem. Eu vou ensinar como cocriar conscientemente a vida que você deseja, porque você é responsável pelo seu sucesso, mas também pelo fracasso em que você se encontra. Então, bem-vindos à estreia do Holocine. Cocria sua nova vida. Como vibrar em ressonância na mesma frequência dos seus sonhos. Inscreva-se aqui abaixo em bolococriação.com.br e eu te vejo lá.